Olá, seguidores do Jornal O Popular. Pergunta muito interessante aqui. Professor, tenho ouvido muita gente falar artigo 7 da Constituição em vez de artigo 7. Estou até confuso. Está certo falar artigo 7? Você tem toda a razão. Nada de artigo 7. Artigo 7, coisíssimo nenhuma. Artigo 7. E por quê? Segundo a gramática normativa da língua portuguesa, os numerais do 1º até o 9º são ordinais. Portanto, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Constituição. A partir daí, cardinal. Exemplo, artigo 10, 11, 12, 13, 14 e aí vai. Não se pode dizer, portanto, artigo 7 sob pena de um erro gramatical que pode fazer alguém passar vergonha. Até o próximo Português Expresso do Jornal O Popular.